Vamos já de agenda cultural? Tem bastante coisa na cidade e região. Muito bom, Maria. E a gente começa fazendo um convite pra você que gosta de música de qualidade. Ah, eu gosto, hein? De música boa. Você gosta? Eu gosto, eu gosto. E com o querido do Maestro Ortiz, melhor ainda. Olha só, gente, o Maestro tá convidando a todos pra amanhã. Vamos combinar com ele? Faz tempo que ele não vem. Eu gosto do Maestro Ortiz. Ele veio no Natal, a última vez, né? Peraí que eu vou anunciar. Faz tempo. Ele vem, ele tem apresentação, gente, no dia 5. Vai ter recital, tá? No sábado, de piano interativo latino-americano com o Maestro Ortiz e convidados. Olha aí o vídeo que ele mandou. Olha lá o Maestro Ortiz, ainda cabeludo na época, rapaz. Olha lá, que legal. Lembra o Roberto Carlos, né? Ele tá cabeludo? Deixou o cabelo crescer? Olha lá, Maria. Olha que da hora, hein, Maestro Ortiz. Gostei no papel de parede atrás, tudo com notas musicais. Sim. JJ Ortiz, maestro, grande maestro, gente. Toca que é uma beleza, ó. Repete onde vai ser, quando vai ser. É recital internacional. É melhor ver o... Recital internacional com o Maestro Ortiz, tá? Ele é pianista, já esteve no programa, tá bom? A gente vai chamar ele novamente aqui, pra quem não conheceu, conhecer. Olha só, vai ser em Hortolândia, lá no Jardim Amanda, no Teatro Elizabeth Keller de Matos. Tá bom? Então todos convidados, tá? Dia 5. Sábado. Muito bom. Abraço pro Maestro Ortiz. Tem mais atividades? Tem mais, Neto. Agora vamos... Final de semana recheado. Final de semana cheio de coisa boa aqui, pra gente se divertir, pra gente assistir, levar a criançada. E agora, olha só, é teatro para as crianças. Olha que legal, Diversão em Cena, apresenta o espetáculo Clarice Matou os Peixes, no Teatro do Engenho. É teatro para o público infantil, que vai abrir a programação de agosto, neste domingo, gente, dia 6, do 8 às 16 horas. E olha que legal, a entrada é gratuita. Então vamos levar a criançada no teatro, gente. Isso aí. Diversão em Cena, programada aí pra formação de público pro teatro infantil, promovida pela Fundação ArcelorMittal, com o apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio da SEMAC, que é a Secretaria Municipal de Ação Cultural, vai abrir a programação de agosto com a peça Clarice Matou os Peixes, do grupo Companhia do Abração. Neste domingo, dia 6, do 8 às 16 horas, no Teatro Erotides de Campo, o Teatro do Engenho, né, você conhece bem lá. E a entrada é gratuita, você pode fazer a reserva, tá, das entradas. De repente, você vai com a neta aiada aí, é um monte, né, Lucas? A criançada toda, junta todos os netos, então reserva, tá, lugar, porque a entrada gratuita você já sabe, vai lotar. Você pode entrar direto no site da Prefeitura e clicar lá, você vai encontrar essa divulgação aqui do evento, mas também pode ir no site simpla.com.br e lá você também encontra. Essa obra, né, tem um nome diferente, né? Tem, é, Matou os Peixes, rapaz. Ela é inspirada na obra da Clarice Linspector. Clarice Matou os Peixes levanta a questão da relação dos pequenos com os bichos de estimação e o grande tabu entre os espetáculos direcionados a crianças como, é, como lidar de maneira delicada e lúdica com temas como a morte e o sentimento de perda. Como explicar a criança a efemeridade da vida? Como lidar com a ausência? É um espetáculo lindo, todo lúdico, colorido e reflexivo pra criançada, tá bom? Estão todos convidados, mas tem mais programação muito legal. Essa aqui, além de legal, né, tu é deliciosa. Que gostoso, hein, Maria? É deliciosa. Vamos passar lá, hein, gente? Olha só, Festival Gastronômico Comida de Rua vai acontecer nesse final de semana, tá? Comida ali, olha o pastel e os chingos. Delícia. É a quinta edição do Festival Gastronômico Comida de Rua acontecendo nesse final de semana, sábado e domingo, dia 5 e 6 de agosto, das 11 da manhã até as 22 horas. Lá na Praça José Bonifácio, gente, o evento integra a programação de aniversário dos 256 anos da cidade. Como é que você pede em São Paulo, na cidade de São Paulo? Dois chopes e três pastéis. Como é que fala em... Dois chopes. Lá em... Hã? Dois chopes e três pastéis. Me dá dois chopes e três pastéis. É assim que fala lá. É assim, é, o dialeto. Na cidade de São Paulo. É o dialeto paulistano. Ó, Neto, terão aí 18 chefes, tá? Cerca de 70 opções de pratos. Puxa vida. Com preço bem popular, no máximo 40 reais. Além de seis shows gratuitos, gente, música ao vivo vai ter também. Que legal. Olha lá o pessoal que vai tocar. A realização é da Prefeitura de Piracicaba por meio da Diretoria de Turismo, vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo. Então, todos convidados para passar na praça lá, José Bonifácio. Sábado e domingo. Sábado e domingo, então, dia 5 e 6, para você... 5 é... É sábado, não é? É, sábado e domingo. Sábado e domingo. Sábado e domingo, para aproveitar. Bastante coisa na sede de Piracicaba, Maria. Tem mais uma, né? Eu sei. Porque é muito legal. Vai ter dança circular com a facilitadora Cristina Melvilli, lá no Sesc, gente. Vai ser lá na sala de expressão corporal, no domingo, tá? Dia 6 do 8, às 10 horas da manhã, no Sesc Piracicaba. A atividade realizada em roda, com a finalidade de promover união, centramento e o estado elevado de conexão consigo e com o outro. Através das coreografias e músicas que trazem aí as diversas manifestações dos povos, do mundo todo. Tudo isso com a facilitadora Cristina Melvilli. Entrada gratuita no Sesc, às 10 horas. Então, todos convidados para a dança circular. Olha que bonito, hein? Muito bonito, né? Todo mundo dança. Isso é na quadra lá do Sesc, ó. Mas vai ser na sala de expressão corporal. Muito bom. 18h23, tá aí então toda a atividade cultural para você curtir ao final de semana. Agora, sábado e domingo, é curtir. Tem gastronomia, tem dança circular, tem teatro no engenho, para toda a criançada. Tchau. 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 Tchau.